Música Pessoal, boa tarde Hoje pro lançamento do nosso programa Bem na Foto A gente tá recebendo duas pessoinhas aqui Muito especiais Na verdade a gente já tá rindo porque ela chega dando risada Já contagia a foto inteira Essa princesa linda A Luara Cristal Lu, fala oi pro pessoal Oi E a sua mãe, linda, maravilhosa A Luana A Lu tá aqui, porque assim Essa semana que passou foi dia o que? Dia de quem? Dia das mães E a gente escolheu essa mãe Maravilhosa e a sua princesa Essa menina que contagia Onde ela vai, ela chegou aqui na foto De verdade, quantas pessoas Ficaram perto de você aqui? Não sei, um monte né? Tava quase perguntando assim Cadê a Luara? Né princesa? Sabe o que eu queria saber de você? Já que passou o dia das mães Todo mundo quer saber O que que essa mãe Tão linda, tão guerreira Que eu acompanho vocês o tempo todo Significa pra você Conta lá pro pessoal Ataque de riso a gente já sabe O que que essa mamãe é pra você? Nada Nada? Só assim? Só o que? Tudo? Tudo? Tudo né? A mamãe é uma super companheira Eu sei que a mamãe cuida tão bem de você Não é? Lu, agora é você Que ela tá tímida Quem não conhece sabe que de tímida Ela não tem nada Sabe pessoal? Conta pra gente O que que é ser mãe Dessa menina tão linda Eu não vou falar especial Porque especial Você é muito mais do que especial Sim Você é uma menina que apesar de tudo Enfrenta tudo Faz tudo Vem tudo Faz Tá sempre sorrindo Conta pra gente Lu Primeiro feliz dia das mães É um prazer receber vocês aqui na nossa casa Na foto Né? Depois você vai falar sobre a foto Pra você Conta pra gente um pouquinho Sobre quem é a Luana Quem é a Luara Quem é essa família linda Que são Quantos irmãos você tem? Dois Dois São três filhos Que a gente sabe que você cuida Como uma guerreira maravilhosa Pode contar Lu Boa tarde Ah Ser mãe da Luara É um aprendizado diário Né? Não tem como não falar da Luara E não se emocionar Porque você Eu costumo dizer que a Luara É uma faculdade Você tem uma faculdade Uma lição de vida Todos os dias O otimismo dela É maravilhoso É Esse bom humor dela Né? Ela ensina muito com um bom humor Ela pode estar na dificuldade que for Ela sempre tá sorrindo Ela sempre tá brincando Ela sempre tá falando Mãe vai ficar tudo bem Tá tudo bem Então não reclama de nada E assim Ela é um Ela é minha vida Ela e meus filhos Né? Os três me ensinam muita coisa A Lu passou por quantas cirurgias já? Ela passou agora Essa última foi a 17ª cirurgia E já teve 115 fraturas Pelo corpo E mesmo assim tá sempre sorrindo Sempre sorrindo Sempre Você não vê ela chorando É muito difícil Essa última cirurgia mesmo A gente ficou Ela ficou 30 dias engessada Só aprontando? Só aprontando Não teve um dia Que ela tenha chorado Que ela tenha reclamado Que ela tenha pedido alguma coisa Ela nunca Ela nunca reclama de nada Esses 30 dias Esses 30 dias de gesso Esses 30 dias de pós-operatório Eu falo que foi um aprendizado pra mim Foi uma coisa assim Que foi uma coisa muito intensa Mas que eu aprendi muito com ela Eu acho que ela não tem noção Quanto ela me ensinou Nesses últimos 30 dias É, eu acho que a Lu É uma lição de vida Na verdade pra todo mundo Eu mesmo que convivo com ela um pouquinho É pouco que a gente se vê Mas eu te acompanho nas suas redes Ela é uma lição de vida Ela chegou aqui Já trouxe essa energia linda Maravilhosa Lu Com todas as dificuldades que você passa Eu sei que você tem uma energia E uma E uma coisa pra falar pra todo mundo Que fica aí reclamando É isso gente Lata esse sorriso Olha só que coisa mais linda Não vi Que você é uma menina muito feliz Não é minha princesa? Não Olha lá gente O que que você mais gosta de fazer? Conta pra gente Passear Passear? Passear onde? Em tudo que é lugar né? Chamou tá indo Chamou vai Ai pessoal ó Convidou tá indo Né? O que que você mais gosta de comer? Vai sujar o bebê Arroz, feijão e peixe Gente E a mamãe? Eu não sei O que eu sei da mamãe É que ela faz o melhor pão de mel do mundo É ou não é? É ou não é? Conta lá pro pessoal Você come muito pão de mel da mamãe? Não porque nem sobra pra você Ela enjoa A gente foi mexe com muito Mas no início comia bastante Ela te ajuda? Ajuda Ela ajuda A comer ou a fazer? A fazer A comer também Mas é que agora não come tanto Porque idiou Mas Pessoal se tiverem perguntinhas Podem ir colocando Tá bom? Que o pessoal vai respondendo pra gente Vai passando pra gente Pra gente poder responder Né Lu? Não é? Ela pode perguntar né? Pode perguntar Pode perguntar Quer contar um pouquinho Pras pessoas Sobre o que que você tem Quais são as suas dificuldades Como que você lida com isso Você consegue contar pras pessoas? Então conta meu amor Porque eu sei que você é muito esperta E pra ela falar é O que? O que que você tem? Qual é a sua? Ossos de vidro Ossos de vidro? O que que acontece? Me quebro Me quebro Ai gente Não dá Me quebro Não dá Me quebro Sim Então quais são os cuidados Que a mamãe tem que ter Todo mundo tem que ter com você Ou quem tem ossos de vidro Eu não sei Você não sabe Porque pra você é tudo tão natural Né? É isso que é legal É Pra ela é natural Ela é feliz Ela não vê dificuldade em nada Hoje a gente tinha Ontem à noite Um menininho Da idade dela Precisava fazer uma entrevista Com alguém com deficiência E lembrou da Luara E na hora de perguntar Quais são as suas dificuldades Eu falei Eu não tenho dificuldade Tá certo Tá certo Aí você para assim Só que assim Você vê que pra gente Fala Gente é uma lição Como não tem dificuldade O que mais tem é dificuldade Mas ela não enxerga as dificuldades Ela não olha É uma lição de vida Gente é A Luara é tudo na vida Tudo Né? E você Lu? Quais são as suas maiores dificuldades? Preconceito Preconceito Ainda Ainda é muito constante A falta de acessibilidade Ainda é bem É difícil Em lugares assim Quando a gente fala A falta de acessibilidade Em lugares grandes Em lugares abertos Muita gente Muita gente Você vê que é muito difícil Você chegar com o cadeirante Né? Então Não foi? Sim Então assim São esses pequenos detalhes Pra quem tem ossos de vidro É muito complicado Então são detalhes Que a gente passa desapercebido Pra quem tá de fora Mas pra eles Que tão passando por isso É muito difícil Então já aconteceu Metrô Ela se fraturar Dentro do metrô Com muita gente Que as pessoas Não respeitam A cadeira de rodas Ai gente As pessoas não respeitam filas Né? Porque as vezes A gente chega no lugar Onde tem fila A gente tem prioridade Tem pessoas que acham ruim Então há pouco tempo A gente tava no correio E a gente pegou prioridades Eu tava com ela Pegamos prioridades Ai teve gente que falou assim Nossa, nessa hora Eu queria ter cadeira de rodas Ah, gente Então fica a dica, né? Fala assim pro pessoal Fica a dica Fica a dica Isso mesmo, né? Isso mesmo A risada dela não dá Não dá, Melo Agora Você sabe onde você tá? Na foto Na foto O que a gente faz aqui? Um caneca Caneca A gente presenteou Vou contar pra vocês A gente colocou a caneca mágica Que é essa daqui Em que coloca água quente E a foto aparece E ela viu no nosso Instagram Ai ela escreveu pra mim Tia Jane Eu queria presentear a minha mãe Com essa caneca mágica Só que como a gente ia conseguir Sem contar pra mamãe, né? Então a gente pediu pra mãe Só uma foto Manda uma foto pra gente E a Luara presenteou Com a nossa caneca mágica Ô Lu, a gente sabe Que você adora tirar foto Que aqui O nosso maior produto Ou seja, todos os nossos produtos Incluem uma foto Não é? E você é linda Eu assisto Todas os seus desfiles Gente Modelete total Ama desfilar Vai em tudo Não tá nem aí Vai entrando Sempre linda Com esses vestidos Lassarote Fala pessoal Fica a dica Fica a dica Então Aqui A gente faz Fotolivro Revelação de foto Caneca E mais um monte de coisas Você gosta de tirar foto? Sim Gosta muito? Uhum Todo lugar que você Como que é uma pose legal? Olha pra lá Como que é uma pose legal Pra gente tirar uma foto legal? Como você gosta? Olha pra lá Olha pra lá Não, olha pra lá Não, eu faço assim Isso Eu também faço assim Olha lá então Olha pra lá É assim, né? Sim Você tem algum truque Pra tirar foto? Porque eu vejo você Saindo tão linda Sempre nas fotos Fala assim Eu só sorri, né? Tia Jane Sim Só sorri e olha as câmeras Então Eu vou te contar uma coisa Você Veio aqui no nosso Primeiro episódio Do Bem na Foto Sabe o que é isso? O primeiro É sempre a pessoa Mais importante Com essa risadinha linda Você e a mamãe Então O pessoal da foto Preparou uma surpresa Pra você Você gosta de presente? Sim Sim Ela fica sem graça Mas gosta Ela fica super sem graça Que é presente Você lembra a música Que eu cantava? O que será que vai aparecer? Você lembra quando você foi No lançamento do meu canal? Como que eu cantava? O que será Que vai aparecer? Você só O que será Que vai aparecer? Então vamos abrir? Lu, abre com ela O que será Que a foto está fazendo Pra você? Quer puxar? Enquanto isso Aqui na foto Todo mundo a mil Trabalhando E a gente está Recebendo essa princesa Linda Vai Vai Obre aí Eu coloquei Eu coloquei Eu coloquei Quer que a gente te ajude? Eu coloquei Vai Lu Você O que será? Será que é A caneca Outra caneca Pra mim? Essa é pra quem? É pra você? Essa é a sua Que foto será que tem aí? Eu não sei Você vai descobrir quando? Quando? Em casa Quando colocar o que? Em casa? Colocar o que? Água quente Água quente Então a Lu ganhou Uma caneca mágica Nem esperamos O seu aniversário Nem o dia das crianças Já chegou Sua caneca mágica Que mais que tem aqui? Hein? Vamos ver? A lança A lança é de quem? Com quem? Quem é esse moço? Lança Antana Não é muito Mas lança Antana Você ama Agora eu vou ter que carregar O lança Antana junto com você? Mas olha lá pro pessoal Olha a lança pro pessoal O que você ganhou? Gostou? Pouco ou muito? Muito Muito Você pode usar com você Carregar suas coisas aí dentro Você vai ver que legal que é Tá bom? Lança Antana junto E tem mais alguém que mandou Um presente pra você Eu sei Que a Lu Adora coisas fofinhas O que você gosta? O que você gosta? É fofinho O que você gosta? Que é fofinho O que é isso aqui? Unicórnio De quem? Da Pão Da Pão A Pão mandou pra você Também esse unicórnio Que fofinho Bem fofinho É pra mim Fala mamãe O seu Fala mamãe O seu você já recebeu Né? Lu Sabe o que a gente quer de você agora? Que você mande pra gente Um monte de fotos Que você mais gosta Vai ver com a sua mãe No computador Vai selecionar E vai me mandar Porque a gente vai preparar pra você Um fotolivro Lindo, lindo, lindo Com toda a sua história aqui Tá bom? Aí se a mamãe quiser A gente pode escrever Contando tudinho Desde o dia que você nasceu Pra você ter todas as suas recordações Guardadas Não faltou livro Sua caneca que você queria Você já ganhou Um Pão você já ganhou Uma bolsa também Essa risada Gente Agora Lu Conta pro pessoal ali Que tá te assistindo Aonde todo mundo pode te acompanhar Por onde? É no Instagram Qual que é o Instagram? Luara Cristal Arroba Luara Cristal Como que é o Cristal? Com o Y Com o Y Porque senão ela fica brava Cristal com o Y Gente A Lu Ela posta Um monte de coisas legais Aonde ela tá Campanhas, né? Não tem campanhas Pra poder ajudar você Bem legal Eu sei que tá tendo um sorteio Também lá agora, né? A gente vai fazer uma rifa Uma rifa Sorteio não Desculpa Uma rifa Eu vi Linda Eu vou participar É que o pessoal O pessoal O pessoal dá sempre joias Doou pra gente Um joguinho de folhados Lindo Aí pra poder Tá ajudando Também A gente também Vai mandar coisas legais Pra poder te ajudar Tá bom? Já Tá bom? Tá bom Você tem algum recadinho Que você quer mandar pro pessoal? Lu? Ela olha pra mim É porque você é o porto seguro dela É Não tem jeito? Não tem jeito Olha pra mim agora Tá, tá, tá Fala de ajuda Nessa bagunça, né? Quem que aguenta isso, gente? É assim o dia inteiro, gente Quem que aguenta? Vocês estão vendo? Isso é lição de vida Você é linda Alegre Só traz coisas boas Aqui pra gente Né, minha princesa? Lu? Tem alguma coisa Que você quer contar pra gente? Quer falar? Ah, eu quero agradecer O carinho De todos Que acompanham a Luara Deixar realmente essa lição Que independente das dificuldades Eu acho que você sorrir É muito mais fácil Encarar qualquer problema Do que você reclamar da vida Acho que ela é prova disso, né? Acho que não adianta É o que ela fala Vai reclamar pra quê? Você não vai adiantar E não adianta mesmo Ai, Lu Ela fala sempre isso Mãe, eu vou reclamar pra quê? Não adianta Não vai fazer eu andar Não vai fazer eu fazer nada Diferente do que eu faço Então, Lu E é verdade Você, mamãe É uma Mamãe maravilhosa Lu Você tem uma mãe Assim Que é um anjo na sua vida também Você é na vidinha dela E ela é na sua Não é? Né? Não é, minha princesa? Ter uma mãe dessas Acho que todo mundo, né? Ó, ela me briscando Tá vendo? Aí a gente briga Que a criança tá ao vivo Não pode fazer essas coisas Não, gente A Luara pronta a cada uma De tipo Ia puxar a cadeira Pra Lu Ter uma vídeo cacetada Aqui Exatamente Mas ela é isso Ela é uma lição Né? Então, eu falo As pessoas falam Que ela é o reflexo Da mãe, né? Mas eu acho Que eu termino Eu sendo o reflexo Ela sendo o reflexo Pra mim Porque ela ensina muito Você acompanha Você sabe São coisas pequenas Então, ela pensa muito no próximo Uma coisa que eu acho Muito bacana na Luara Nada dela é pra ela É sempre para os outros Então eu vi a mensagem Que ela te mandou Falando assim Tia Não precisa me presentear Se fizer alguma coisa Que faça a minha mãe feliz Foi Foi, gente A resposta dela Eu até achei Eu falei Gente, como pode A Luara desse tamanho Já escrever assim Eu perguntei pra ela O que foi que eu te perguntei? Se ela queria mais alguma coisa Alguma coisa assim Se ela tava precisando De alguma coisa E aí ela disse Não, eu tô Eu tô bem Vendo a minha mãe feliz Né? Eu fico bem Eu fico bem Pode uma coisa dessa? Ela reconhece muito Eu acho legal Que a nossa troca é essa Ela reconhece muito O que eu faço por ela E não tem como Né? Eu ser diferente com ela Apesar das palhaçadas É, a gente é pronta Vamos aproveitar E descobrir que foto Que tem aqui? O que será? O que será que vai aparecer? Hã? Sim Vamos? Fala pra tia Jane Que você não derrubou uma gota Então, mas a tia Jane derruba Então a tia Jane vai fazer Até aqui perto dela Porque O que será? Que vai aparecer Eu tô vendo Que tá começando a aparecer aqui, hein? O que será? Quem é que tá aparecendo? Eu É você? O que mais? Eu vou ter que aguentar você também na caneca? Uma flor Ai, que linda É assim Já sabe? Qual foto que é? Sabe qual que é? Sim A que tá no celular A do celular E essa foto aí foi do dia? Do teatro Foi a primeira apresentação do teatro dela Lindo, gente Olha só Olha só Ai, tem outra atrás Ó Vocês estão vendo, pessoal? Tem a Lu na frente E tem a Lu atrás Lu Linda, né? Ó Que boneca Que boneca que tá aparecendo, Lu Que legal, ó Linda Eu não vou dar pra ela essa caneca Porque eu quero tomar café dela Eu também quero Então Vai ser minha Lu, vai ser minha Mas eu já tenho Não Mas eu quero ter outra Não É minha Você vai negar pra tia Jane? É isso que a mãe te ensina Ela não vai responder, entendeu? Ela não vai falar não Mas ela também não vai falar Eu quero muito essa caneca Ai, gente, tá aparecendo Olha que linda Que princesa Onde você tava com essa roupa tão princesa? Isso foi uma campanha No dia da Foi no Natal Ela foi presenteada Com uma sessão de fotos Da tia Marion Caruso De Natal Então a gente Ela fez uma sessão de fotos Muito bacana E a outra foto Foi da primeira apresentação dela Essa foto foi o tio Oswaldo, né? Que tirou Que linda também Ô Lu Quem quiser chamar a Luara Pra desfilar Pra tirar foto Como que encontra você? Campanha Porque pra foto A nossa campanha já tá aqui Ela já é a nossa modelete Como que o pessoal pode chamar? Olha, pode ser pelo Instagram A gente tem o Instagram Que é a Luara Cristal Tem o Facebook dela E o meu Facebook Que é a Luana Ribeiro É, tá aí Até marcadinho Luana Ribeiro E dela Luara Cristal Tem o meu celular Não sei se posso passar Pode, claro Pode passar É 998079 0779 Então pra quem quiser ajudar De alguma maneira Ou com campanhas Ou com desfiles Sei lá Propagandas Essas coisas todas Ajuda demais pessoal Porque elas precisam, né? Meu amor Então vai brilhar lá pra presente Ela já tá se brilhando Ela já tá se brilhando já Ai, alguém aguenta isso? E aproveita e já deixa aqui Já por uma semana A gente quer A gente quer A gente quer Além disso Como eu falei pra vocês A Luana faz os pães de mel O que mais que você faz? Além do pão de mel Olha a cara de todo mundo Aqui na foto Maravilhoso E só esse No último Natal E nessa última Páscoa Eu não pude trabalhar Por conta da cirurgia Que ela passou por três cirurgias Em dois meses Então não deu pra trabalhar Então eu tô um período Sem trabalhar Por conta dela Mas fora isso A gente tá em questão de mel É, exatamente E futuramente Começar a fazer palestras Palestras Eu acho isso Motivacional Palestra motivacional Com certeza Eu acho que Você motiva todo mundo Eu tenho certeza Que quem tá ali Assistindo Tem o privilégio De poder ouvir vocês falarem Você e a sua mãe As duas Viram outras pessoas Que Não é minha princesa? Né? Então, pessoal Quem puder vir aqui Dar um tchau Que a gente tem uma equipe Aqui gigante por trás Ó lá Pessoal aqui da foto Que acompanha a Luara Vem cá, pessoal Aqui nesse escritório Aqui do Brasil Somos em 80 pessoas Então Olha lá Vem aqui Vem aqui, pessoal Vem aqui atrás Vem aqui, ó Aqui é um pedacinho Um pedacinho Do nosso escritório Um pedacinho Do nosso escritório Estão vendo? Ali do outro lado Tem muita gente Mas tá todo mundo Atendendo os pedidos Né? De muito foto Lindo Muitas coisas Então, pessoal Muito obrigada Por terem Ó, todo mundo Ficou como Pra poder Você ser entrevistado Todo mundo Olha ali Ó lá Ó lá Lu Fala tchau, pessoal Fala tchau Nada Eu vou ficar aqui, né? Então é isso, pessoal Pro nosso primeiro quadro Bem na Foto Recebendo Luara Cristal E a Luana Sua mãe Vamos deixar um beijo Pra todo mundo Como a gente faz Um coração legal Eu quero fazer com você Aqui, ó Um beijo Obrigada pra todo mundo Que esteve agora Com a gente E até O próximo Bem na Foto Fala tchau, pessoal Tchau Tchau Tchau